Olá, amigos do canal Jaumaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza e, para tanto, eu vou trazer para vocês hoje um jornal que nós analisamos em colunas específicas mas que nós nunca fizemos um panorama como nós já fizemos em várias edições do Estado de São Paulo até para contrabalançar, para ver como as informações, as notícias são divulgadas de maneiras diferentes ou preferências são de maneiras diferentes A Folha de São Paulo de hoje, desta terça-feira, 4 de janeiro de 2022, em edição 33.879 que tem na manchete, sem aumento, servidores do Banco Central anunciam paralisação técnicos de planejamento e orçamento ameaçam aderir para pressionar o Planalto Bem, já nos editoriais, nós temos na página A2, mais pressão Diante da necessidade de reajustar passagens, prefeitos pleiteiam 5 bilhões de reais do governo federal Na página A3, na sessão Tendências e Debates Cidadania, matéria do ensino público Segue firme, projeto de criar gerações sem capacidades de pensar por si próprias Pois é, é um questionamento bastante significativo, portanto Já na página A5, no setor poder, presidente pode ter crises intestinais por toda a vida Afirmam médicos Obstruções são decorrentes do histórico de intervenções cirúrgicas no abdome após a facada Vamos prosseguindo então, hoje o dia está um pouco úmido, eu estou com dificuldade de virar as páginas Na página A7, sessão Poder, conheça o calendário das eleições de 2022 Tribunal Superior Eleitoral aprovou também todas as regras que definem o pleito que será realizado neste ano No setor mundo, página A9, crise faz potências negarem hipótese de guerra nuclear Comprometimento é uma medida óbvia e hipócrita, mas também necessária Na página A11, no setor mercado, ponto de partida para consertar Brasil É crescer reduzindo as desigualdades A expansão depende de investimentos que é inferior à média de países vizinhos E de ganhos de produtividade que está estagnada Pensamento econômico de João Dória, do PSDB, numa coluna do Henrique Meirelles Na página A12, setor mercado, empresários e banqueiros já não veem espaço para a terceira via Cenários no pós-eleição são avaliados com Lula ou Bolsonaro na presidência No caderno Saúde, o caderno B, que noticia que o país atingiu 619.245 mortes por Covid E 22.302.577 casos de contaminados Após festas, famílias somam casos de Covid Apesar de susto e planos interrompidos de fim de ano Infectados relatam sintomas leves e rápida recuperação Na página B3, em Saúde, Dandara de Ramos Acesso a exame pré-natal é pior para as meninas negras e as indígenas Para pesquisadora da Universidade Federal da Bahia Desigualdade se reflete também em índices de maternidade Na adolescência e também na mortalidade infantil Já na página B7, no setor esportes, além do Hexa Tite e jogadores da seleção têm desafio fora de campo no Catar Numa coluna da Renata Mendonça Na página Folha Corrida, B8, nesta edição É Coisa Fina, da Tati Bernard Tudo que você sempre quis saber sobre o amor No caderno C, o Ilustrada O último refúgio Bunker no Ártico Num dos pontos mais extremos do planeta Quer proteger toda a música da Terra Contra o fim do mundo Nas páginas seguintes, nós temos, por exemplo Na página C5 da Ilustrada Contra a maré do Tik Tok Vitor Araújo e Arnaldo Antunes Ecoam Covid em disco Lágrimas no mar Reflete sobre confinamento Ao retratar instabilidades E fins de relacionamento Na opinião do Lucas Nobili E por fim, na página C6 No especial Saúde Ou melhor Comida Saiba escolher o peixe melhor E mais fresco Durante as férias Compras devem considerar também Questões sanitárias, éticas E ambientais Desta maneira Nós inauguramos o trabalho Com a cobertura Da Folha de São Paulo Eu espero vê-los oportunamente Em uma nova edição Do seu Jornal do Maza Até ela Tchau, meus amigos 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 Obrigado.